Eu sou feliz, sou muito alegre Hoje só sinto e com orgulho eu canto assim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eita glória a Deus, aleluia Abençoado Bom dia, paz do Senhor Jesus, povo de Deus Maravilha, que alegria, né? Bom dia Olha que coisinha mais fofinha Essa ovelhinha linda, olha E aquelas ali, olha lá Olha lá, tudo olhando para vocês, olha lá Que cada um se sinta abraçada por esse Pai maravilhoso Um beijo carinhoso no coração das nossas ovelhinhas Dos irmãos e das irmãs Amém A ovelhinha, irmão Raimundo e irmã Leda A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, bom dia Que cada um se sinta abraçado Por esse Pai maravilhoso Que tenha um dia assim abençoado Porque ele está no barco É permanecer no barco E que esse dia seja tão somente Na direção Na direção daquele que lhe fez Que nos deu as vidas Em nome de Jesus É verdade, meus amados Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Como é bom estar Você está feliz, pastor? Muito Muito feliz Muito grato a Deus Olha aqui, irmãos Hoje é o dia do quinto dia da campanha no Vale da Benção Campanha está uma benção Ontem já tivemos testemunho Já está chegando testemunho Os irmãos O terceiro dia A irmã recebendo benção grande Não é benção pequena não É benção grande É crê, crê Eita, Deus que pode Nós vamos trazer uma mensagem aqui Que vai falar sobre batalha Em várias áreas da vida Quando a gente fala batalha A gente está falando de muitas áreas da vida Batalha que às vezes entristece a gente Mas nós vamos trazer uma mensagem para o seu coração Deus vai falar o seu coração E essa mensagem Vai falar profundamente Eita, Deus Preste atenção na palavra Que Deus direciona ao seu coração Batalha é sinônimo de guerra De luta De peleja Isso é uma coisa que acontece Muito comum na vida de qualquer um de nós E agora fica uma pergunta Como vencer as batalhas? Sabe como é que eu começo a vencer as batalhas? Amanhecer no dia Eu repreendo toda a tristeza Toda a depressão Toda, seja qual for a angústia O que vier na mente Repreenda E comece dizendo ao Senhor Hoje eu estou de pé Porque o Senhor permitiu E vai cuidar de mim Comece repreendendo E pedindo para Deus Caminhar o seu dia Com você Amém? Amém Mas uma das batalhas mais difíceis É a batalha espiritual É aquela onde A sua espiritualidade é afetada É sim Porque às vezes você tem batalha Na área financeira Dificuldades para honrar seus compromissos Às vezes você tem batalha dentro de casa Com seus filhos Com o esposo Com a esposa Na família Com o irmão Batalha na saúde Com você ou com outra pessoa Mas quando a batalha espiritual Aí meu irmão Complica Porque se você estiver passando por qualquer luta Mas você estiver bem com Deus Vai bem Agora se estiver mal com Deus Aí só Jesus Cristo E nós precisamos aprender Como resistir a isso Olha aqui O Espírito Santo falando através do apóstolo Paulo Em Efésios 6 De 11 a 17 Vistam todas as armaduras de Deus Para poderem ficar firme contra a exilada do diabo Pois a nossa luta não é contra seres humanos Mas contra os poderes e autoridade Contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espiritual do mal Nas regiões celestiais Por isso vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir o dia mal E permanecer inabaláveis Depois de terem feito tudo Assim mantenham-se firmes Singindo-se com o cinto da verdade Vestindo a couraça da justiça E tendo os pés calçados Com a prontidão do evangelho da paz Além disso Usem o escudo da fé Com qual vocês poderão apagar Todas as setas inflamadas do maligno Aleluia E usem o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Eita glória É mais adiante lá no finalzinho Orar e sem cessar É Aqui está uma receita dada por Deus Aleluia Para resistir aos dias maus Para vencer as batalhas Se armar com as armas espirituais Aleluia Porque nós temos que ter a certeza Irmãos Que nessas lutas Nós temos armas É verdade E Deus nos dá essas armas Essas armas são fornecidas por Deus Para vencermos Olha aqui o que diz Deuteronômio 3,22 Não tenham medo deles O Senhor O seu Deus é quem lutará por vocês Deus é quem lutará Quando nós lutamos com as armas de Deus Nós vencemos E o que eu achei lindo no culto de onde o pastor Quando o pastor Gabriel disse Nós temos duas armas poderosas que Deus nos deu É Dois joelhos Para orar e clamar a esse Deus É vencer na oração Verdade Veja aqui 2 Coríntios 10, versículos 3 e 4 Pois embora vivamos como homens Não lutamos segundo os padrões humanos As armas com quais lutamos não são humanas Ao contrário São poderosas em Deus Para destruir fortalezas Vocês estão prestando atenção aí Que a palavra está dizendo Que embora vivamos como os homens Não lutamos segundo os padrões humanos Não é essa guerra A nossa guerra não é contra nada da carne nem do sangue É contra as potestades Contra os principados No mundo das trevas Batalhando para destruir os crentes É verdade E nós temos que ter essa certeza Para poder vencermos essas batalhas Como é que você vai vencer o inimigo Se você não sabe quais são as armas que ele usa Aleluia Então se o inimigo usa demônios Nas potestades Nas regiões Onde ele atua Movendo pessoas Que tornam elas endemoniadas Para vir perturbar a gente Tirar a nossa paz Nós temos que repreender com as armas Que Deus nos deu Eita glória É assim que tem que ser Porque do contrário A gente não vai conseguir vencer essas batalhas É verdade São batalhas cruéis Que às vezes você fica querendo saber O que é que eu faço Né amor É verdade O que é que eu faço Para me livrar disso Eu já não suporto mais É uma luta Atrás da outra É Olha aqui o que diz Primeira crônica 520 Durante a batalha Clamaram a Deus Que os ajudou Entregando Os gadarenos Os zagarenos Os zagarenos E todos os seus aliados Nas suas mãos Deus os atendeu Porque confiaram nele Deus os atendeu Porque confiaram em Deus Uma das batalhas Que nós enfrentamos na vida É o tempo É o tempo Em que nós temos Que nos afastar É o tempo Em que nós temos De deixar de abraçar Aleluia É o tempo Em que nós temos Que se afastar Ah como é difícil isso Meu Deus Quando a gente Tem que deixar As pessoas Que nós amamos Para viver O novo de Deus Em nossas vidas Olha os Eclesiastes 3.8 Tempo de amar Tempo de odiar Tempo de lutar E tempo de viver Em paz A Bíblia diz aqui Em Eclesiastes 3 Que há tempo Para todas as coisas É verdade E as vezes Isso fica difícil Da nossa compreensão Porque nós não queremos Aceitar os afastamentos Que Deus faz Tempo de chorar Tempo de sorrir É Aleluia Olha só Salmo 55.18 Ele me aguarda Ele me guarda Ele me guarda Ileso na batalha Sendo muitos Que estão contra mim Você está vendo Que a palavra está dizendo Que mesmo que muitos Se levantem contra você Deus vai guardar você Sem ser tocado Aleluia Ileso Está dizendo Nada vai me tocar Por quê Porque Deus está comigo Deus está comigo Deus vai me ajudar A vencer isso aqui Nós temos que ter a certeza disso Olha aqui a afirmação Que Deus faz sobre ele Em Isaías 44.6 Assim diz o Senhor O Rei de Israel O Seu Redentor O Senhor dos Exércitos Eu sou o primeiro E eu sou o último E além de mim Não há Deus Eita Aleluia Além de mim não há Deus Só ele Só ele Olha êxodo 15.3 Receba aí Senhor é guerreiro O Seu nome é Senhor Aleluia Então meus amados Deus nos prepara A Bíblia diz que Deus nos prepara Para a batalha Deus não vai deixar Você enfrentar uma batalha Se você quer enfrentar com ele Você estando despreparado não É a palavra que diz Olha o Salmo 144.1 Bendito seja o Senhor A minha rocha Que treine as minhas mãos Para a guerra E os meus dedos Para a batalha Aleluia Deus te prepara Deus te treina Deus te capacita Senhor não consigo vencer Mas eu vou te dar as armas Senhor mas eu não sei usar Mas tu vai aprender a usar Porque quem vai te dar sou eu O Senhor nos prepara Para as batalhas Amém meus queridos Vamos orar agora Chegou a hora da nossa oração Chegou a hora de nós pedirmos A Deus estratégia Chegou a hora da gente dizer Para Deus Maravilhoso Pai Santo Deus Paizinho querido Deus amado Nós estamos aqui Nesta oração da manhã Meu Pai Sim Senhor Nesta sexta-feira Dia 29 de abril Pedindo a tua direção Pai nós queremos pedir Pai Que o Senhor dirija Nossos passos Nossos caminhos Que o Senhor nos dê Estratégia Para vencermos As lutas desta vida Porque sem ti Deus Nós não somos nada E nada podemos fazer Verdade Nos protege Deus Daqueles que se constituem Nossos adversários Nossos inimigos Nos guarda Pai Daqueles que nos querem Fazer o mal Deus que todos Os teus filhos E filhas Que estão conosco Aqui Sintam-se protegidos Guardados Pelos teus anjos Amparados Pelas tuas Fortes mãos Ah Deus Aleluia Que todos Que se moverem Contra nós Fiquem debaixo Da tua poderosa mão Acorrentados Pelo teu poder Porque Pai Querido Deus Amado O Senhor É que repreende Todo o mal É o Senhor Que guarda Nós É o Senhor É o Senhor Que nos livra Das intenções Malignas Dos inimigos Ocultos Daqueles que tramam Contra teus Filhos e filhas Pai Nós pedimos Toma providência Deus Toma providência Deus Protege o teu Povo Deus Porque está Escrito na tua Santa palavra Que aos teus Anjos O Senhor Dará ordem Ao nosso respeito Para que nos guardem Todos os caminhos Por onde andarmos Sim Deus Nós tomamos posse Da tua palavra Para vivermos Aquilo que o Senhor Tem para nós Nos guarda Nos ensina A viver O teu sobrenatural E sermos cheios Do teu santo espírito É isso Paizinho Que pedimos E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém 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 Deus abençoe Deus abençoe Beijo no coração Beijo no coração E até logo mais No culto do lar Antes do culto Antes do Bom dia Jesus Pocinho de Jacó Hoje tem o que? Hoje tem a Campanha no Vale da Benção Quinto dia da campanha Meio dia no Pocinho de Jacó E dez da noite Aqui na Rádio TV Pão da Vida Com a permissão de Jesus Cristo Amém Fiquem todos na paz Deus abençoe Um dia abençoado Todas ovelhinhas E família Pão da Vida Amém Deus abençoe queridos Bom dia Espírito Santo Tchau 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 Tchau